Olá, saborosos! Olá, saborosos! Como vocês estão? Gente, agora eu vou preparar uma torta de atum. E aqui, pessoal, eu tenho duas latinhas de atum, tá? Aqui eu tenho 100 gramas de azeitonas. Vou colocar aqui também meia cebola. Umas três colheres de salsinha. Pessoal, eu vou colocar aqui duas colheres de azeite, ó, azeite de oliva. Vou colocar também uma caixinha de creme de leite pra molhar bem. Aqui, gente, eu tenho um dentinho de alho pra temperar bem. E aqui, pessoal, eu vou colocar uma cenoura, tá? E agora, gente, eu vou colocar mais ou menos aqui 250 gramas de maionese. Eu vou colocar, assim, no olho mesmo. Vocês podem estar pesando aí, tá? Que é mais ou menos 250 gramas. Então, aqui, pessoal, ficou pronto o nosso recheio de torta de atum. E eu vou rechear os nossos pães. Eu coloquei um pouquinho de pimenta do reino. Não precisa muito, tá, gente? Só aqui, ó, um temperinho pra salada. Só pra dar um gostinho. Isso é opcional, tá? Pronto. Agora ficou pronto aqui. Agora, pessoal, aqui não tem segredo. É só rechear. Não precisa molhar o pão, porque esse recheio já tá bem molhadinho, tá vendo? Tá bem úmido. Então, o pão vai puxar e ele vai ficar bem úmido. Agora, pessoal, eu já tô fazendo a segunda camada. Ó, pessoal, esse recheio é suficiente com a torta de um pão, tá vendo? Se vocês quiserem passar ela como cobertura também, o recheio como cobertura, vocês podem fazer uma receita e meia, tá? Prontinho. Já volto a passar a cobertura agora. Aqui, pessoal, pra minha cobertura, eu tinha ali umas 200 gramas de batata já cozida e eu tô passando aqui na peneira. Vou colocar aqui junto do atum pra gente passar na nossa torta. Quem não quiser colocar a batata, pode passar com o próprio recheio. Aqui, pessoal, eu tenho aqui o atum. Eu vou colocar aqui mais uma lata. Vou colocar um temperinho verde aqui, ó, salsinha picada. Mais um pouquinho de cebola. Azeite. Umas 100 gramas de maionese. E vou misturar tudo aqui e a gente vai passar na nossa torta. Vai ser a nossa cobertura. Vou colocar também aqui, ó, cenoura. O restante da cenoura. Meia cenoura. Pessoal, eu vou colocar mais um pouquinho aqui, ó, de temperinho. Daquele mesmo temperinho, só coloquei só um pouquinho. Tô colocando mais um pouquinho. Vou colocar aqui também um pouquinho de azeitonas. Não chega nem a ser 50 gramas de azeitonas, tá? E agora, pessoal, é só passar na nossa torta. Hum, cheirinho bom, né, Cíntia? Ó, demais, maravilhoso. Lembrando, pessoal, que quem não quiser não precisa colocar a batata, tá? Mas a batata vai ficar bem saborosa aqui, né, Cíntia? Demais. Maravilhosa. Ela pega todo o gostinho do atum. E também batata com atum combina demais, né, gente? Então não tem como ficar ruim, não. Então, gente, às vezes a gente tá desempregado, né? E é tão fácil a gente tá fazendo uma receitinha e tá vendendo, né, pra ganhar um dinheirinho. Eu ganhei muito dinheiro com essa tortinha, tá, gente? Trabalhava na feirinha da nossa cidade e vendia bastante lá. Então eu tinha torta de atum e torta de frango, que é que as pessoas amam. Não tem nem uma festinha que não tem torta de frango, pelo menos, né? Atum é quem gosta mesmo de peixe, assim, sempre tem que ter também. Agora, pessoal, eu vou colocar aqui na lateral, na lateral parte de baixo, só um pouquinho de batata palha, só pra dar uma enfeitadinha. Vou colocar aqui, só mesmo pra dar uma finalização, né, a mais aqui na nossa torta. Aqui, pessoal, eu tô colocando corante alimentício pra dar uma corzinha aqui na minha cebola, que eu cortei ela dessa forma aqui, né, Cíntia? É, cortou quase no meio todo, depois tipo uma cruz, né, mãe? É, como se fosse uma pizza, assim, aí eu fui cortando no meio, tá? Aí vai virar aqui e ela vai abrindo por si só. É bom pintar, gente, com um pincelzinho ou então colocar numa água gelada colorida, tá? Mas eu fiz dessa forma aqui, tá? Mas tô ensinando pra vocês a maneira correta, tá? E quanto mais vocês deixarem na geladeira, mais abrir ela vai, tá? Ela abre mais. E agora, gente, eu vou colocar aqui, em cima da minha torta. Dá uma sujadinha mesmo, na mão. Aí eu vou abrindo aqui, ó, de acordo com o que eu quero. E se não abrir, só eu deixar na geladeira que ela vai abrindo. Aqui, pessoal, eu vou colocar uma cebolinha. Então, assim, finalizamos nossa torta de atum de hoje, tá, gente? Se vocês quiserem colocar mais verde em volta, como salsinha, mais cebolinha, vocês podem. É porque a gente não tinha mais aqui. E se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos. E até o próximo vídeo, gente. Um beijo no coração de cada um de vocês. Tchau!